Depois do fiasco com o Poco X4, que mais parecia um intermediário, fantasiado de topo de linha, a Poco parece precisar se redimir com o Poco X4 GT. Pertencente à família X, que agora é a intermediária entre a F e a M, o GT é a versão com MediaTek, com tela de 144 Hz e com resfriamento líquido, para que você, gamer, desfrute a melhor experiência na sua gameplay. Olhando de fora, esse modelo promete bastante, mas será que é um custo-benefício real ou só mais outro lançamento confuso da marca? Fica comigo que eu analisei ele a fundo e te conto depois a vinheta. Mas antes, se você quiser comprar o Poco X4 GT, tem links na descrição para importar ou para comprar direto aqui no Brasil. Outra dica é usar o comparador EscolhaSegura, nossa extensão que compara preços, testa cupons automaticamente e te permite criar alertas também na descrição e é muito fácil de usar ela. Então dá uma olhada e bora pro review! O Redmi Note 11T, não, quer dizer, o Poco X4 GT, ele é um celular focado em desempenho, mas também tem como diferencial a sua beleza. Ele está mais equilibrado em suas curvas, com linhas que seguem o mesmo ângulo, tanto nos cantos arredondados como na moldura para as lentes e até mesmo no posicionamento dessas lentes. A traseira é de plástico, mas ela engana bem, parecendo um vidro fosco. A tampa muda de cor da metade para cima, dependendo de como a luz reflete, deixando ele mais prateado, num efeito bem bonito. Para combinar com o design, as escritas da marca e certificados também estão na cor prata, mas eu acho que eles poderiam ter colocado o certificado CE de forma um pouco mais discreta. É um detalhe que para a maioria das pessoas nem vai fazer diferença, já que provavelmente você vai colocar uma capinha. A lateral do Poco X4 GT também é de plástico, e ao menos para mim não parece ser uma boa imitação de metal, apesar de estar bem acabada, sem rebarbas ou sem nenhum defeito aparente. Mas o legal mesmo é que o smartphone agora fica em pé na mesa. E eu brinquei lá com o lance do Redmi Note 11T antes, porque eles são celulares extremamente parecidos. É a Xiaomi, como sempre, reutilizando nome e design de aparelhos de um para o outro. Só que um ponto interessante desse modelo aqui é que mesmo ele estando numa categoria premium, ainda conta com um conector de 3.5mm na parte de cima do smartphone, que é aquele que você coloca fone de ouvido. Ele fica junto de um sensor infravermelho e de um alto-falante, que está centralizado. Na parte de baixo do celular, além do Type-C, da entrada para carregamento, temos a bandeja para SIM card, que não tem expansão de memória, e também outra saída de som principal. À esquerda não tem nada, e na direita ficam os botões de volume e energia, que está fundido ao sensor de digitais. O smartphone é minimalista, bonito, e entrega uma pegada boa. Mesmo com a tela grande, ele é confortável de segurar na mão, era algo que eu não esperava, mas que caiu bem. Como a gente também já está tocando nesse assunto, a tela é de 6.6 polegadas, e para economizar, infelizmente, não é AMOLED. Ela é um IPS LCD, e mesmo com essa tecnologia, consegue ter um bom desempenho sob a luz do sol e entregar boas cores. No entanto, não dá para esperar picos de brilho como os vistos em topos de linha desse ano. Ele evoluiu com relação ao Poco X3 Pro, que tinha apenas 450 nits de brilho. A diferença não é tão grande assim, agora temos 500 nits normal e um pico de 650 nits quando você está fora de casa. A taxa de quadros desse display, no entanto, é bem alta, com 144 Hz, além de compatibilidade com Dolby Vision e HDR10. A resolução é padrão, 1080 x 2160 pixels, o que proporciona uma quantidade de pixels por polegada suficiente para você não enxergar eles na tela. A câmera frontal fica num furo centralizado na tela, e as bordas do display são relativamente finas, com exceção da inferior, que é um pouco maior. Com um tamanho grande, cores bonitas e um bom brilho, o smartphone mostra que ele funciona bem para jogos. O problema é que nenhum dos títulos passaram dos 60 quadros aqui no X4 GT. Isso se deve ao fato dele ter como SOC o MediaTek Dimensity 8100. Esse é um equipamento potente, bem robusto, mas geralmente os títulos não são adaptados para os chips da taiwanesa. Para vocês entenderem melhor, o 8100 equivale a um Snapdragon 888 quando você roda os benchmarks. Em questão de desempenho, não tem do que reclamar, sério, eu rodei todos os jogos com muita fluidez. Eu abri vários aplicativos em paralelo e alternei entre eles sem problema. Os 8 GB de RAM são suficientes para rodar o Android 12 na MIUI 13, e com a memória UFS 3.1 de 128 GB, ainda é possível expandir essa RAM com a memória que vai que vai. Eu posso dizer então, com tranquilidade, que o X4 GT é o verdadeiro sucessor do X3 Pro, podendo rodar todos os jogos com tranquilidade e com capacidade de topo de linha. O único problema é que a tela de 144 Hz não consegue ser aproveitada na maioria dos jogos. Isso pode mudar conforme os títulos forem se adaptando ao MediaTek 8100, mas a verdade é que nesse momento eu não consegui usar ele no seu máximo. Para dar alguns dados específicos para vocês, segundo o NanoReview, esse SoC é 9% mais poderoso em GPU do que o Snapdragon 888, e ele empata na parte de processamento em CPU. Eu consegui rodar o Genshin Impact a 60 quadros por segundo sem engasgo nenhum, e o Asphalt 9 não deu pau por aqui, o que é uma vitória, já que esse título não rodou bem em nenhum Dimensity até agora. O Call of Duty e o Wild Rift eu nem preciso comentar, eles são extremamente otimizados e rodaram muito liso. Mas o que mais me deixou contente foi o resfriamento desse telefone. Eu não senti ele superaquecer em nenhum momento de uso, ficando em torno de 32 graus mesmo depois de uma hora de partida, é muita coisa. Por conta disso, a bateria também funcionou super bem. Com uma capacidade de 5.080 mAh, o Poco X4 GT consumiu 6% de energia em redes sociais e Chrome, 8% em uma hora de YouTube e 20% na gravação de vídeo em 1080p. Nos jogos ele consumiu um pouco mais, mas ainda assim ficou abaixo de outros smartphones tão poderosos quanto ele. O Genshin Impact, por exemplo, na resolução máxima, levou 19% da energia em uma hora, enquanto que o Asphalt 9 descarregou 17%. O Cod consumiu 15% e o Wild Rift 11%. Na caixa, no entanto, a Poco envia um carregador rápido de 67 watts, que promete uma carga completa em 45 minutos. Nos meus testes, ele levou 5 minutos a mais, o que não é um problema, já que continua sendo muito rápido. Se você desativar a proteção de bateria, esse tempo ainda pode melhorar. Para quem conhece outros topos de linha, esse carregamento rápido só é contrastado com a falta de carregamento sem fio, que não está presente por aqui. Mas, para ser sincero, eu prefiro esse carregamento rápido do que o sem fio. Geralmente, eu sempre uso ele cabeado. E eu acho que é até um bom momento para aproveitar e falar de preço. Na China, sem impostos e taxas embutidas, o X4 GT sai por R$ 1.700, enquanto que no mercado cinza por aqui, esse preço está variando um pouco mais, chega ali perto dos R$ 2.500. O mais baixo que eu achei para comprar em Marketplace foi de R$ 2.300. Com o tempo, ele vai estar mais fácil de achar com estoque nas lojas aqui do Brasil, no varejo online, mas sem garantia. E nessa faixa de preço, pode fazer sentido. Se você manja de importação e tem segurança para isso, é legal dar uma olhada, por exemplo, lá no AliExpress, que vira e mexe também tem algumas promoções. Esse processador, por esse preço, realmente é uma das melhores opções do momento. Mas, antes que eu esqueça, a gente precisa falar de câmera, porque isso é importante para muita gente. Na traseira, as lentes que realmente importam são a Wide, de 64 megapixels, e a Ultra Wide, de 8 megapixels. Ele tem também uma macro de apenas 2 megapixels, mas olha, eu trocaria facilmente por um sensor de profundidade ou por um buraco, porque não precisa dessa macro tão pequena por ali. Algo curioso sobre a lente macro é que todas as vezes que eu tentei fazer uma foto, pareceu que a lente não fazia foco em distância nenhuma, então é só um problema. Como esses sensores, eles têm uma variação ali, de 3 a 5 centímetros, eu fiz algumas fotos por achismo, e só no pós-processamento que eu consegui ver o resultado com foco e tudo bonitinho. Enquanto você está no preview da imagem, na interface da câmera, sempre vai parecer que ela está sem foco, então pode ficar um pouco mais tranquilo. Tira a foto, testa, e ele vai processar e ajustar isso mais. Mas falando do que eu gostei, a lente de 64 megapixels, ela está fazendo fotos bastante interessantes, com boas cores e com riqueza de detalhes. O contraste e o balanço de branco estão equilibrados, sem falar do HDR, que não falhou comigo em nenhum momento. Um ponto que essa câmera vai mal, no entanto, é na foto em modo retrato, você precisa estar na posição e distância exata para ela acertar o recorte. Já na lente ultra-wide, não podemos dizer que ela é tão boa quanto a principal, mas ela até que faz bons registros. O problema é que ela também erra muitas vezes, seja pelo flare na fotografia, que enlouquece o HDR, ou por escurecer e jogar um contraste muito pesado. Com isso, você sempre vai notar que ela está diferente da lente principal. Com todo esse processamento, com o MediaTek 8100, eu esperava que a MIUI já fosse capaz de fazer um trabalho melhor. No entanto, ela ainda peca bastante nesse sentido. As fotos são legais, mas não estão no nível de um topo de linha. O sensor frontal de 16 megapixels faz também bons registros, mas sofre com o mesmo ponto que citamos na lente ultra-wide. Há pouco, colocou uma câmera de intermediário num telefone que tem potência de topo de linha. Segundo o Clayton, parece que acabou a era do melhor e mais barato da chinesa, e olha que ele adora a Xiaomi. Eu até tentei fazer umas fotos com a GQM, mas o aplicativo está fechando a cada vez que eu faço uma fotografia, mas tem aí alguns exemplos para vocês conferirem. O fato é que mesmo desativando o modo embelezamento, o fantasma da foto chinesa assombra esse telefone, forçando quase que uma maquiagem, uma suavização das texturas da pele. E é algo que eu não gosto. Então pensa bem em que tipo de câmera que você gosta, o que você precisa para o seu dia a dia na hora de comprar um celular como esse daqui. Ah, antes da gente continuar, não esquece de se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse, de análise de celular, de guia de compra e de tecnologia. Clica aqui, ativa o sininho e deixa eu continuar. No fim, o resumo é o seguinte. O Poco X4 GT é um smartphone para jogos e para tarefas pesadas do dia a dia. Ele não foi pensado para quem gosta de fotografia, porque para isso você teria que escolher outras marcas. Ele também não é super focado em produtividade, já que um Samsung com o modo Dex, com o Nox ou com pasta segura poderiam entregar mais para quem quer usar ele para trabalho. No entanto, se você gosta de Xiaomi, ele é uma opção bem interessante e que deve melhorar de preço nos próximos meses. Nós ainda temos como alternativa o Poco F3, o F4 e o F4 GT, que vão dar esse avanço de câmera que geralmente ele precisa e que não está disponível por aqui, mas você vai ter que pagar um pouco mais caro por isso. Então, se você quer um celular para jogar, mas não liga tanto para a câmera, X4 GT na veia, está fazendo sentido. Espera baixar o preço, compara com os outros modelos que também tem review aqui no canal. E olha, se gostou, não esquece de deixar um like e deixar um comentário de por que você se interessou tanto por esse celular. e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso meus amigos, até mais!